Oi, aqui é a May Mortari e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre The Past and Other Things That Should Stay Buried. Eu infelizmente não tenho esse livro aqui em casa, mas a capa dele é essa daqui. É uma capa de livro que eu gosto bastante, então vocês podem até pausar o vídeo um pouquinho se vocês quiserem ver com mais detalhes. E eu também vou deixar aqui no box de descrição o meu link de compra da Amazon. E se você comprar o livro pelo meu link, você tá me ajudando bastante. Lembrando que se você gosta de vídeos de resenha de livros, já deixa o seu like. E se você for novo aqui, se inscreve no canal, porque eu faço bastante resenha de fantasia, terror, de suspense e principalmente de universo LGBT. Que é o caso desse livro, The Past and Other Things That Should Stay Buried. Foi escrito pelo Shaw David Hutchinson e lançado nos Estados Unidos pela editora Simon Post. Infelizmente ele não chegou aqui no Brasil, mas ele foi um livro que eu li recentemente em audiobook. E que eu queria muito conversar com vocês sobre. Um dos protagonistas dele é um garoto não heterossexual, então eu acho que ele tá super dentro do tema que a gente gosta. Principalmente porque ele envolve pessoas mortas, mas não mortas, de uma forma divertida. Que também tem bastante a ver com as coisas que eu falo aqui no canal. Então eu acho que essa resenha pode ser bem interessante pra vocês, apesar do livro não ter sido lançado aqui no Brasil. Essa resenha vai ser principalmente pra quem lê em inglês. E também pras pessoas que estão, assim como eu, ansiando por lançamentos de novos livros aqui no Brasil. Infelizmente, The Past and Other Things That Should Stay Buried até o momento parece não ter sido anunciado ou prometido por nenhuma editora. Então não tem como a gente saber se ele algum dia vai chegar aqui no Brasil. Ele é um livro de 304 páginas. Está disponível no formato físico, também em e-book e também em audiobook. No audiobook, que foi a forma por onde eu li, ele é uma leitura de 6 horas, se você ouvir na velocidade normal dele. Eu gosto de ouvir no 1.2, que deixa um pouquinho mais rápido. Então ele é uma leitura aí de 5 horas e pouquinho, se você acelerar um pouquinho a velocidade do áudio. Nesse livro a gente conhece os nossos protagonistas, o Dino e a Julai. E eles costumavam ser melhores amigos. Costumavam porque há algum tempo eles tiveram uma briga por conta de um novo relacionamento do Dino com o Raffi. Que é um garoto que, pelo menos pelo que a história mostra, que não é tanto assim. Parece ser uma pessoa super legal. O Dino está nesse relacionamento que é uma coisa nova pra ele. Porque ele é uma pessoa bem peculiar e bem complicadinha de lidar. E a Julai, que era a melhor amiga dele, acabou aparentemente tendo muito ciúme. E não gostando que ele dividisse a atenção dele com o Raffi. Por conta disso ela acabou se afastando do Dino. E eles perderam esse laço de amizade. Só que o livro, ele parte do momento em que eles já não são amigos. A Julai, ela já tem um problema de coração que faz com que a qualquer momento ela possa ter uma parada cardíaca. E o livro parte do momento em que ela teve essa parada cardíaca e morreu. E o corpo dela vai parar então na agência funerária dos pais do Dino. Pra ser preparado pro enterro, pro funeral e todas essas coisas meio macabras. Mas eu gostei muito da premissa de como ele começa. O Dino, ele trabalha nessa agência funerária dos pais dele. E ele é o responsável pela preparação dos corpos pro funeral. No momento em que os pais dele sabem que o corpo que ele vai preparar é o corpo da Julai. Que era a melhor amiga dele, eles se oferecem pra fazer isso no lugar dele. E o Raffi perguntou se ele realmente vai fazer isso. Mas ele disse que quer que eles já não tem mais um vínculo tão grande. E que ele até se sente bem de saber que ele vai preparar ela. E ela vai tá com uma aparência boa pro funeral dela. Uma coisa um pouquinho mórbida você preparar o corpo da sua melhor amiga pra um funeral. Eu acho que é uma coisa que eu nunca conseguiria fazer. Mas o Dino, ele tem essa frieza de pessoa que trabalha com isso. E que tenta ser mais profissional possível. Então ele diz que vai preparar o corpo. Acontece que depois que os órgãos da Julai já não estão no lugar. E que o Dino está ali fazendo a maquiagem no cadáver. Pra ele poder ser levado pro funeral. A Julai acorda. E isso gera todo o começo da trama desse livro. A premissa dele vai justamente do ponto em que a Julai desperta da morte. Como se nada tivesse acontecido. Sem saber que tá morta. E sem entender absolutamente nada. E os dois então são levados em meio que uma caça a informações. Pra tentar descobrir por que a Julai está acordada. E se ela é a única pessoa que acordou da morte. E claro que isso acaba estreitando forçadamente os laços deles que tinham se afrouxado. E fazendo com que eles discutissem bastante o fim da amizade deles. E o que levou eles a isso. Ao longo de toda a trama do livro. Esse livro foi uma leitura muito divertida. Que eu resolvi fazer em audiobook. Que é um formato que eu gosto bastante. Principalmente quando eu tô fazendo exercícios. Ou quando eu tô cozinhando. E eu tenho cada vez mais me feiçoado a esse tipo de leitura. E The Past and Other Friends I Should Stay Buried. Foi uma das leituras divertidas que eu fiz em audiobook. Ele não chegou a ser um dos meus livros favoritos em audiobook. Mas ele foi uma leitura bem divertida. Uma leitura que pra mim foi três estrelas. E que foca em amizade. E também discute algumas outras questões bem importantes pros jovens. Ele discute fim de amizades e o porquê as amizades acabam. Ele discute piadas que podem ser ofensivas pras pessoas. E como você pode se portar pra evitar esse tipo de piada. Ele discute a questão da perda. Como lidar com a perda. E a perda que nós deixamos no momento em que a gente se afasta. Ou então quando a gente morrer. Que tipo de perda isso vai gerar nas pessoas próximas da gente. Mas ele faz isso de uma forma leve ao longo de todo o livro. Ele não cai numa narrativa de tristeza. Ele mantém o foco em ser um livro leve. Que trata a morte de uma forma mais fácil e mais palpável. Principalmente pros jovens. Em alguns momentos eu acho que ele perdeu um pouquinho a linha em piadas de peido. Que é uma coisa que eu não gosto. Nem um pouquinho. Mas que estão bem presentes no livro. Porque tem um cadáver andando, né? Eu nunca esperei que fosse um livro sério. Mas ele foi muito mais sério do que eu achei que ele seria. Ao longo das páginas a fragilidade da vida também é bem debatida. De dois pontos de vista muito diferentes. O ponto de vista de uma pessoa ainda viva. Que é o do Dino. E o ponto de vista de uma pessoa que está tendo um momento de vida após a morte. Uma chance de redimir e talvez refazer alguns nós que ficaram soltos na vida dela. Que é o ponto de vista da July. Enquanto isso o Dino também discute um pouquinho sobre o relacionamento dele com o Raff. Que não é o foco da narrativa, não é o foco dessa história. Mas que está ali o tempo todo. Eu gosto bastante desse ser um livro com protagonista LGBT. Que não foca na questão LGBT exatamente. Ele mostra que a gente também pode viver outros tipos de narrativa. E eu recomendo esse livro para os jovens que querem começar a ler em inglês. Eu acho que ele é uma leitura simples para você fazer. Ele tem um vocabulário fácil de entender. E ele trabalha tudo de uma forma direta. Pelo ponto de vista do Dino e da July. Dividido em capítulos do Dino e capítulos da July. A forma como eles falam é bem diferente. Eu me apeguei um pouco aos personagens. Não muito. Por isso que o livro acabou sendo três estrelas. Eu não gostei da parte do humor escrachado demais. Que não é o meu tipo de humor. Mas que se você gosta também. E eu também tirei um pontinho para o fato de que eu não me apeguei. Tanto aos personagens quanto eu achei que eu ia me apegar. Talvez seja um pouquinho do formato audiobook. Eu acho que particularmente eu me apego mais aos personagens quando eu estou lendo. Do que quando eu estou ouvindo. Apesar de que quando eu estou ouvindo eu me envolvo mais com a trama. Na forma de comentar e responder coisas que os personagens falam. Mas eu acho que eu não consigo entrar tanto na cabeça deles. Quanto eu entro quando eu estou fazendo a leitura de um livro físico ou de um e-book. De qualquer forma eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre esse livro para vocês. Eu mencionei ele na minha lista de livros com protagonistas LGBT. Em que eu fiz uma seleção de livros de diferentes temas e diferentes abordagens. Que tem uma coisa em comum. Que é o protagonista LGBT vivendo aventuras diferentes. Desde histórias de romance até histórias mais gore. Passando por essa que é meio que uma comediazinha adolescente. Então está aí um pouquinho mais sobre The Past and Other Things That Should Stay Buried. Se você quiser saber mais ainda entra no link da Amazon. E eu ouvi o audiobook pelo Scribd. Que é um serviço pago. Mas se você acessar pelo link que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Você ganha dois meses de graça. É mais do que tempo para você ler esse livro se você quiser. Um beijo gente e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo se você gostou dessa resenha. E também de se inscrever no canal se você for novo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.